Música Ela é um iguaria que tem a cara dos goianos. A pamonha é sem sombra de dúvidas um dos pratos mais apreciados em todo o país. Mas em Goiás ela é unanimidade. Tão importante que até ganhou um dia só pra ela. O governo do estado estabeleceu que todo dia 3 de fevereiro será comemorado o dia estadual da pamonha. A pamonha é um patrimônio cultural e imaterial de Goiás. E o nome pamonha vem do tupi pamuna, que significa pegajoso e grudento. Um dia a pamonha já foi consumida em forma de mingau. Em Goiás a iguaria é servida praticamente o ano inteiro. Mas quando chove, as pamonharias lotam e os goianos tradicionalmente consomem mais pamonhas. E não tem jeito certo de comer a pamonha. Ela é servida quente, morna, fria e tem quem goste dela gelada e até pamonha frita. O preparo da pamonha por aqui vira um verdadeiro acontecimento, onde se reúne família e amigos. E tudo começa pelo descascar do milho. Depois de tirar a casca, é preciso se certificar da limpeza da espiga. Todos os cabelos do milho precisam ser retirados para só depois e para o ralador. Muita gente usa o ralador elétrico mais moderno. Mas na roça, ainda se usa o ralo, aquele mais tradicional mesmo. Nesse caso, tem que ter braço para ralar o milho. E para fazer uma boa pamonha, é preciso saber escolher o milho certo. A escolha errada pode comprometer a qualidade e até o sabor da iguaria. Se o milho estiver duro, não vai ficar legal. E se estiver muito, muito mole, também fica aquela pamonha assim, muito molenga. Milho ralado, agora chegou a hora de peneirar a massa. Para peneirar o milho, tem mesmo que ter força. Tem que ter muita força, porque senão sobra muita massa e já dá desperdício. No preparo da pamonha, se aproveita quase tudo. E se engana, por exemplo, quem acha que essa massa mais grossa que sobra na hora de peneirar o milho é jogada fora. A gente não perde tanto a massa, porque a gente aproveita para fazer bolinho. Fica uma delícia. E no preparo da pamonha, ninguém fica parado. Enquanto a Cleide peneira a massa do milho, o recheio da pamonha também é preparado. Queijo Minas Frescal, pimenta, cebolinha, linguiça e o giló. E sempre tem alguns que preferem o recheio de giló. Aqui em casa mesmo, eu tenho uns quatro que gostam. Então sempre tem que ter pelo menos umas quatro ali de giló. Cinco, seis ou mais. A linguiça no fogo frita até ficar bem douradinha. Mas tem que ser a linguiça de porco fina. Tem também quem coloque a linguiça de frango fina. Aí fica a critério de cada um. A massa, depois de peneirada, é então temperada com banha de porco ou óleo de cozinha, sal e açúcar. Não é todo mundo que gosta, mas numa pamonhada tem quem prefira a pamonha doce. Nesse caso, o único recheio que vai é o queijo. Na hora da montagem da pamonha, é o momento em que a família e os amigos voltam a se reunir no pé da mesa. Esse é um momento muito importante. E a montagem da pamonha também tem todo um segredo. Uma pamonha tradicional, por exemplo, tem média de 250 ml, mas tem pamonha maior, que chega até 700 ml. Mas isso depende também do tamanho, por exemplo, da palha, onde é montado a pamonha. Essa palha, por exemplo, aqui é de uma pamonha tradicional, mas isso na montagem é um segredo que é justamente o que dá a definição e o tamanho. Essa pamonha, por exemplo, tem mais ou menos quantos ml? Ah, deve ter uns 400 ml. É uma pamonha considerada grande. Grande. Agora, qual que é o segredo pra ela não vazar? Pra ela ficar... Por exemplo, a gente vê que vaza, mas é pouca coisa. Ela tem que estar bem amarradinha, isso na hora de montar a palha. Tem que fazer o copo bem feito, né? Depois daqui... Vai pro fogo. Vai pro fogo. Olha, a gente vê aqui que as minas estão montando aqui também, então tem que segurar com o dedo aqui pra poder dar pressão ali. Pra ela não soltar aqui e não vazar, né? Porque senão o negócio vai babar e ela vai ficar escorrendo pra todos os lados aqui, né? E como eu não quero que fique derramando, aí eu seguro. Agora, colocar também a tampa na parte de cima também que é fundamental, né? É. É. Precisa ter agilidade, habilidade pra não... Ela não esparramar, soltar e derramar toda a massa. Agora, na hora de colocar também, tem um outro segredo que as pessoas já conhecem. A cor da liga. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Cada sabor tem que ter uma liga de uma cor diferente. Isso pra, naturalmente, na hora da montagem, a pessoa que vai comer a pamonha saber qual que é a de doce, qual que é a moda e qual que é a de sal. Pamonhas montadas, é hora de ir para a panela. A água precisa estar fervendo. O fogo aqui é ligado por 15 minutos antes de começar o cozimento. Pamonha de doce, sal e a moda são todas colocadas na mesma panela. O tempo de cozimento para fazer uma mão de milho, que dá mais ou menos 60 espigas e que rende até 30 pamonhas, é de 30 a 40 minutos. Para saber se a pamonha já está bem cozida, basta observar a cor da palha. Ela geralmente é verde, mas quando cozida, ela fica bem amarelinha. Sinal de que a pamonha está pronta. E o melhor de saborear essa iguaria tão consumida pelos goianos é ter a certeza de que hoje muita gente faz da pamonha o seu ganha-pão. São famílias inteiras que hoje vivem da pamonha. E o que acaba começando em casa, termina na rua. Faça sol ou faça chuva, a motoca está na rua. Seu Francisco entrega a pamonha do jeito que o freguês gosta. Quem tinha? Entrega realizada com sucesso da pamonharia doce mel. Obrigado. Tudo começa na casa dele, no setor Goiânia Viva, onde funciona a pamonharia da família. A esposa Glória e a ajudante Cíntia acordam cedo para dar conta do trabalho. Dá muito trabalho, sabe? É um trabalho assim... É um processo demorado, trabalhoso, né? Mais prazeroso. Porque a gente tem prazer quando as pessoas falam Nossa, nunca comi uma pamonha tão gostosa igual essa da senhora. É, não é mole não. Por isso, muita gente prefere comprar a pamonha já prontinha. O único trabalho é remover a palha. Depois, é só sabor e alegria. Dona Glória enxergou aí uma oportunidade. Ela era costureira, mas durante a pandemia, as lojas fecharam e ela ficou sem renda. Decidiu então investir em pamonha. Mas antes de mais nada, havia uma barreira a ser superada. Era preciso aprender a fazer o que tute. A minha irmã morava em Pontalina. Aí, quando as lojas fecharam, eu entrei em pânico, né? Porque eu não tinha renda. Aí a minha irmã falou, vem fazer pamonha. Aí eu fui, aprendi a amarrar a pamonha com ela, aprendi a temperar, aprendi até o tempo de deixar cozinhar, né? Qualquer coisa, quando dava errado, eu chorava pra ela, sabe? Ela falava, não, mas é assim mesmo, depois você vai aprendendo. Receita assimilada, ela botou a mão na massa de milho. A primeira pamonhada foi pequena, 25 pamonhas. Apenas conhecidos compraram. Eu coloquei na caixa, coloquei ali fora e fiquei com o cartazinho lá. Temos pamonha. Aí vendi 16 pamonhas. Aí fiquei até 9 horas, nem nada. Quando é fé, a minha menina pegou a caixa, mas meu jenri saiu vendendo pra rua. E vendeu toda, né? O pessoal, tem mais, tem mais. Não, só amanhã. Aí foi assim que começou. Com o tempo, a pamonha da Glória caiu na boca do povo. Hoje ela produz de 120 a 200 pamonhas por dia, de segunda a sábado. Boa parte dos pedidos chega via WhatsApp. Nós temos a moda de carne de sol, a moda de linguiça e de frango. Tá bom, Sr. João? Aí o senhor faz a escolha e manda pra mim. A pamonha é tão boa que sua fama atravessou fronteiras e conquistou fãs até no velho continente. Pamonha de sal, de doce, a moda. Agora a pamonha a francesa. Já pensou? Uma cliente da França que veio passear aqui em Goiânia, provou a pamonha da Glória e ficou apaixonada. Voltou pra Europa com a mala cheia do quitute. Dias depois, ligou pra Glória e fez uma proposta. Convidou a pamonheira pra ir pra França com tudo pago, pra ensiná-la a fazer pamonha. Não, não posso. Primeiro que eu não posso fechar a minha pamonharia, né? Segundo, que eu não ando de avião. É muitas horas em cima do mar. Tem medo. É, Glória, o jeito é ficar por aqui mesmo. Até porque as vendas estão bombando. Eu tiro uma renda boa por mês, né? Pago as minhas despesas, né? Todas minhas contas. Às vezes eu ajudo alguém que tá precisando. Sempre tem um dinheirinho sobrando, sabe? Dá um bom dinheirinho. Pamonha dá um bom dinheiro. Os planos para um futuro breve é crescer. A Casa Pamonharia vai ser reformada e se transformar apenas em pamonharia. A Glória aposentou de vez a máquina de costura e assumiu o ralador de milho com gosto. Em agosto a gente pretende fechar aqui, né? No meio de agosto, para a gente reformar aqui e montar uma pamonharia mesmo. Vai ser um bico de uma pamonharia. Eu já tive muita proposta de confecção para me voltar a costurar e eu não quis. É, a pamonha mudou a vida dela. E faz a diferença nas nossas vidas também. Afinal, que goiano não gosta de pamonha? É prato nosso e a gente sabe fazer como ninguém. Pamonha em todos os lugares tem, mas pamonha gostosa de verdade, só Goiás que tem. Tchau, tchau.